O meu destino é o céu, nada pode me parar, tenho que continuar. O meu destino é o céu, nada pode me parar, tenho que continuar. Eu vou na força de papai do céu, forte e valente e como sanção, e corajoso como rei da vida, como rei da vida, eu vou. Eu vou na força de papai do céu, forte e valente e como sanção, e corajoso como rei da vida, como rei da vida, eu vou. O meu destino é o céu, nada pode me parar, tenho que continuar. O meu destino é o céu, nada pode me parar, tenho que continuar. O meu destino é o céu, nada pode me parar, tenho que continuar. O meu destino é o céu, nada pode me parar, tenho que continuar. O meu destino é o céu, e nada pode me parar, eu tenho que continuar. O meu destino é o céu, e nada pode me parar, eu tenho que continuar. O meu destino é o céu, e nada pode me parar, eu tenho que continuar. O meu destino é o céu, e nada pode me parar, eu tenho que continuar.